Vamos saber tudo o que acontece na telona, naquela sala escura onde você vai, se enche de pipoca. Por enquanto. Por enquanto pode. Os cinemas vão sofrer com a sessão de coronavírus. Ai, é verdade. Pô, você nem pensava, eu esqueço, né? Você escreveu, Paulinha? Mas vamos lá, a gente tem que... Salve a Netflix. A gente tem que falar das estréias. O papel aqui, o que temos de bom pra conferir na telona? Eu vou falar rapidamente sobre duas estréias aqui, pra se aprofundar em uma que eu acho que rende um papo maior. Então vamos começar com o Vin Diesel, com um filme novo, Bloodshot, que é baseado num livro best-seller, de mesmo título, que traz aí o Vin Diesel numa situação meio mutante. Ele é um ex-soldado com poderes especiais, e tudo isso depois do quê? De ele ser assassinado ao lado de sua esposa. Eu gosto da interpretação. Ele morre ao lado da esposa, e aí pegam ele, entendeu? Aprimoram ele com nanotecnologia, e ele fica capaz de se regenerar e de se metamorfosear. É do seu tipo, hein? É isso que acontece com o Vin Diesel. E aí, eles querem apagar, claro, que a memória deste homem, né? Mas não é fácil, porque ele vai se lembrar do seu grande caso de amor, e ele vai querer vingança por terem matado a sua esposa. A Bloodshot tá aí, então, é uma das estrelas. A gente tem também A Maldição do Espelho, que é basicamente a continuação de um filme russo de terror, que fez um sucessinho, A Dama do Espelho, Ritual das Trevas, e que traz jovens. Jovens, inocentes, não é? Que estão indo para um internato. Mas é claro que essa casa, Edgar, é assombrada. É uma casa do demônio, não é? Porque quem morou lá? Quem morou lá foi a Rainha de Espadas. Uma mulher que matou 19 crianças em dois anos. E esses meninos, numa simples brincadeira, vão fazer o quê? O quê? Vão ressuscitar o espírito dessa senhora. Não vai dar nada certo, né, Edgar? A gente já sabe, é um filme de terror, A Maldição do Espelho. Agora chegamos. Eu adoro o terror aceitado. Manda essas meninas pra escola cívico-militar, bota tudo o que fazer. Nunca acontece uma coisa legal quando você vai pro internato, né? Eu nunca vi uma história tranquila de internato. Bom, agora a gente chegou ao ponto, ao filme que eu acho que rinde um papo maior aqui. O Oficial e o Espião. Esse filme é de um diretor bastante famoso, Roman Polanski. O mesmo de O Bebê de Rosemary, de Chinatown, de O Inquilino, de O Pianista. E é um diretor que tem uma história bastante polêmica. Roman Polanski, que hoje tem 86 anos, não pode pisar nos Estados Unidos. Caso aconteça isso, será preso. Por quê? Porque temos uma denúncia especial que aconteceu em 1978 e pela qual ele foi condenado à denúncia de drogar e estuprar uma menina de 13 anos. Então ele foi condenado por esse crime, ele fugiu dos Estados Unidos e não pode pisar lá. Não pode mesmo. Você sabe que ele venceu o Oscar de melhor diretor por O Pianista e não compareceu à cerimônia para receber porque poderia ser preso, na verdade. Ele, inclusive, em 2018, foi expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, exatamente por estar fora aí do que eles consideram o que deve ser o comportamento de um profissional da área de cinema. Bom, mas vamos ao filme que estreia hoje, O Oficial e o Espião, que traz uma história famosa, uma história que muitos conhecem, do capitão francês Alfred Dreyfus, que é interpretado pelo Igarrel. Ele era judeu, por isso foi perseguido injustamente e condenado à prisão perpétua em 1894. O que tem de muito curioso nessa história é o fato de que um outro coronel antissemita acaba buscando justiça em relação a essas falsas acusações. Bonita história. Eu não vou dar spoiler porque tem ali o desfecho, se você não conhece, conhece através do filme. Mas este filme, você sabe, foi indicado a 12 Césars, que é considerado o Oscar francês. O Polanski ganhou como melhor diretor, Edgar, mas não foi receber o prêmio já imaginando que poderiam haver retaliações. E isso aconteceu. A gente teve manifestações de mulheres fora de onde havia a cerimônia, dentro. Atrizes e outras mulheres deixaram a cerimônia quando foi anunciado o nome do Polanski como o vencedor. E aí fica aquela pergunta. Queremos assistir esse filme porque Polanski é um ótimo diretor que fez história no cinema? Ou não, não vamos assistir porque esse homem é um estuprador condenado que fugiu e não... Voltamos ao debate, né? Já passamos por aqui, né? A obra e a vida pessoal. O Woody Allen, por exemplo, para ficar no campo do cinema, né? É que o Woody Allen tem um pequeno detalhe. Ele foi inocentado. Ele foi inocentado. O caso do Polanski tem esse agravante que é a história dele ter sido... E tá foragido, digamos. E não ter cumprido a pena. E depois vieram duas outras denúncias mais recentes. As quais ele nega, mas tem essas duas denúncias também mais recentes. Vamos lá. E aí, Adrílis, você quer ver esse filme? Muito! Conte mais sobre isso. Olha, o Polanski é um dos maiores gênios da história do cinema, né? Tem mais de uma dezena de grandes obras-primas. Bebê de Rosemary, Chinatown, entre outros, entre tantos outros. Nunca fez um filme ruim. Errou, e errou gravemente. Quando seduziu, drogou e transou com uma menina de 13 anos. Assim como o Caetano Veloso também errou. Mas Caetano tá casado e com o esquema. Mas Caetano tá casado. Pois é, quem abusa de menina de 13 anos mais casa tem salvo conduto. É, antigamente se casava com 14 anos, minha avó, meu bisavô. Pois é, havia. Mas eu tinha um fim de filho. E as pessoas não percebem. Eu não tô justificando a ação do Polanski nos anos 70, mas havia outra dimensão, outra percepção da realidade nos anos 70. Sim, já era equivocado você transar com uma menina de 13 anos, assim como na época dos anos 80 também era equivocado transar com uma menina de 13 anos. Mas não havia exatamente esse peso cultural de uma culpa, não havia esse peso de um feminismo, de um caça às bruxas em que qualquer gesto, olhar ou atitude que fuja à civilidade seja considerado um abuso ou um estupro ou um crime em si. A gente vê o Woody Allen, né, que a gente já citou, que acabou de ter a sua biografia negada por uma editora exatamente por esse tipo de percepção que impõe esse tipo, esse grau radicaloide desse feminismo que tem muito de femismo encrustado dentro dele e de perceber qualquer tipo de erro, qualquer tipo de equívoco como uma coisa canhestra a ser massacrada e cancelada. A matéria da Folha que eu li, a resenha, a pseudo-resenha que eu li sobre esse filme é hilária, porque é um sintoma dessa cultura de cancelamento. A mulher começa a falar, não queria fazer essa matéria, mas farei, mas não falarei sobre o filme. Não acho que seja justa a cultura do cancelamento, mas não vou citar e pronunciar o nome desse homem em mau caráter que abusou de uma mulher, porque antes de ser crítica, eu sou mulher, a gente tem que separar umas coisas, gente. Mais uma vez, o Beethoven levou seu sobrinho ao suicídio por abuso moral, o Céline, Wagner eram antissemitas declarados. A gente pode ver, inclusive, no próprio filme do Polance, na história do Dreyfus, que um antissemita declarado é responsável pela absolvição de um homem injustamente condenado. Ou seja, as pessoas não são necessariamente boas ou ruins. Você fazer um cancelamento total, você fazer um massacre total, uma perseguição total de uma pessoa que errou uma vez em um contexto que não era tão aguerrido quanto de outro. Veja bem, o Polance ficou 30, 40 anos filmando sem ter esse tipo de perseguição. As pessoas já sabiam que ele havia cometido esse crime e só agora, de uns anos para cá, ele é brutalmente cerceado em todas as áreas. Mais uma vez, ele não errou, mas erra as pessoas que perseguem e massacram. Não, ele errou, você quer dizer? Errou muito. Ele errou, ele errou. Mais uma vez, ele errou. Mas erram as pessoas que, em primeiro, não conseguem separar a obra de um grande artista e a vida pessoal de um grande artista que, eventualmente, possa não ser uma grande pessoa. E erram as pessoas que massacram as outras em nome de erros equivocados, que todo mundo erra em maior ou menor medida. E ela faz uma relação, só para completar, absurda, essa mulher da Folha de São Paulo, esqueci o nome dela, faz uma relação absurda, que o filme do Polanski, em relação ao Dreyfus, que é um caso célebre, que o Anatoly France, o Emile Zola publicaram sobre, ou seja, é um caso fartamente documentado. E o Dreyfus não era uma pessoa muito simpática e não era muito agradável, cometia alguns problemas ali dentro da força, e que ele acha que o caso Dreyfus é uma espécie de salvoconduto para ele, Polanski, ter sido falsamente incriminado. Ou seja, as pessoas criam uma histeria subliminar em relação aos fatos, em relação aos filmes, exatamente para massacrar as pessoas. Isso é muito horrível e é sintoma de um tempo sombrio que a gente tem. Infelizmente, de boas pautas de igualdade, de equidade entre homens e mulheres, as pessoas acabam condenando e massacrando e perseguindo as outras, como Woody Allen, que é inocentado, e como Polanski cometeu um erro, mas não pode ser julgado exatamente apenas por esse erro. Mas o caso do Woody Allen está dirimido na justiça, está resolvido. Está, está resolvido. O do Polanski está em aberto. Agora, eu acho que é uma questão que traz a polêmica para a discussão. Está em aberto, ele foi condenado. Então, foi condenado e está foragido. Foragido, é foragido. Está em aberto, ainda não decidir. Agora, eu acho que tem um ingrediente interessante para a discussão, porque o crime caduca, se você é um assassino e matou uma pessoa há 30 anos, você continua sendo um assassino porque matou uma pessoa. Você tem essa premissa da lei, né? Se você estuprou uma criança... Você quer condenar o Caetano agora? Porque o Caetano tem um... É um caso específico, porque o Caetano constituiu família. Tem a... O fato de ele ter transado com a garota é uma... É um delito. Se enquadra dentro de um delito. Mas eu acho que a vida, de lá para cá, o exime de qualquer coisa. Porque ele continuou com a pessoa, constituiu família e com essa mulher está até hoje. Não acho que seja um atenuante. Com netos. Agora, no caso do... O crime caduca... É a questão da impunidade, né? É. Quando se fala, até é uma causa... Ele é um homem poderoso e impune. É a questão da impunidade quando se comete alguma violência contra a mulher, né? Já se falam da questão... Então, o próprio Harvey Weinstein saiu a sentença dele, né? 23 anos. 23 anos. É muito tempo, né? E ele vai cumprir. E que bom! E isso é um resultado positivo e bom, né? A justiça foi feita, ele foi julgado e ele vai cumprir essa pena. No caso do Polanski, existe uma pena e ele não cumpriu. E isso traz uma sensação de impunidade que eu acho que fere a muitas mulheres. Sim. Essa questão do que se faz com a obra das pessoas que erraram dessa forma na vida, eu acho que é uma questão de ampla discussão mesmo. Porque o que é que você vai fazer com um homem que cometeu uma violência contra a mulher? Ou um assédio? Você vai realmente... O que que faz? Essa pessoa tem que sumir do mundo? Ela vai ser mandada pra um... Pra onde, entendeu? Não existe. Ela vai estar na sociedade. Ela tem que continuar. E vai pagar pela lei. Ela tem que pagar pelos seus, enfim, delitos, crimes, o que seja. Veja, como o Polanski poderia já, quem sabe, ter cumprido a pena dele e seguido a carreira dele como diretor. É o caso do Polanski, a condenação, né? Ele teria um prejuízo. Com certeza. Ele teria um prejuízo à carreira dele. Mas ele também foi condenado por um crime. Todo mundo que é condenado por um crime tem um prejuízo em sua vida. E é difícil de perdoar em muitos casos. A gente falou aqui da transexual Suzy. Ela tá cumprindo pena por um crime muito sério que ela cometeu. E é difícil imaginar que alguém queira abraçar essa criminosa. No caso do Polanski, olha que diferença. Não, ele não matou ninguém. Mas ele estuprou, ele drogrou uma criança. E ele foi condenado. Não cumpriu sua pena e tá sendo aplaudido, ganhando prêmios. Ele tá recebendo o abraço amigo. E tem muita gente que tá justificando isso. Então são coisas pra gente pensar. Eu gostaria de ver esse filme do Polanski. Mas gostaria que ele também cumprisse a pena dele. Pois é. E eu acho que tem uma questão burocrática aí. Porque o Polanski, ele poderia entrar na lei de extradição, mandar de voz... Ele tem cidadania. Ele é um cidadão europeu, francês, provavelmente. Então isso impede de ser extraditado pelos Estados Unidos, onde cumpriria a pena.